Então, gurizada, essa aqui é a Praia de Oásis Sul, da Altendel, eu estava de passagem aqui pelo litoral aqui, procurando um lugar mais roots, daí eu encontrei aqui, ó, aqui era um camping, aqui da cidade, bem bacana, seria a casa dos proprietários, então seria essa grama aqui, nós temos essa sombra maravilhosa, aqui tem luz 220, ó, sombrinha bacana, tá? Tudo isso aqui é espaço pra botar barraca, ó, eu não vou divulgar esse camping, tá? Porque o pessoal pediu pra não divulgar agora, nesse momento, aí a Joaninha, ali a barraca do Tendel, olha só, lugar super calmo, super tranquilo, olha aí, aqui o Tendel tá com a queixa hoje, Arpenas 3, Fresh Back, aí a cadeira do Tendel, parceria da Carton Car, Olha que bacana, gurizada, tem até um, pra te botar uma rede aqui, ó, lenha pra quem quer fazer um churrasco, olha que bonito o girassol, pra quem não conhece o girassol, ó, ele se vira pra onde está o sol, então tem bastante lenha, olha só, então aqui todo o espaço eles colocam barraca, né? Aqui então, no litoral norte gaúcho, aqui na praia de Oasisul, que praia, tô aqui, ó, uma quadra do mar, olha só, bastante verde, ó, aí tem uma pia, ó, pia, aqui nós temos um tanque, um banheiro, simples, mas com uma ducha super quente, muito limpo, muito cheiroso, ali em cima nós temos mais tomadas, ó, ó, tomadas 220, tomadas 110, ó, muito bacana, gurizada, que lugar espetacular, então assim pessoal, ó, saí roots total, né? Saí de Porto Alegre aí, e vim, e agora no verãozão tá tudo bombando, e eu vim mesmo pra fazer uma endiada, né? Eu vim pra dar uma curtida, e aí me deparei aqui com esse campo, é uma família, né, pessoal, que bota aqui, permite colocar, né, eles cobram 40 reais, eu nunca falo de valor, mas como eu não vou divulgar o lugar, eles cobram 40 reais por barraca, tá, então, nós temos ali, então, no banheiro as tomadas ali, né, temos as tomadas aqui no contador da luz na frente, tá, tem o tanque, a pia ali, tudo certinho, pra lavar tua roupa, pra lavar tua louça, não tem cozinha comunitária, tá, é o básico pra gente vir e curtir, mas também pessoal, eu vou mostrar pra vocês agora, a gente tá a uma quadra do mar, uma praia muito simpática, assim, é uma praia muito legal, os proprietários são gente boa, já são pessoas de mais idade, né? Então aqui, depois eu vou levar vocês lá, naquele carro branco ali tem um corredor ali, uma calçada, e o mar já tá bem ali, bem naquelas árvores ali atrás, ó, hoje tá um calorão aqui, calorão, coisa boa, gurizada, só tá eu aqui, sozinho, descansando, é, eu entendo, eu gosto de ficar de bolso cegado, só curtindo, aqui, nos fundos, aqui é onde era a casa deles antigamente, ele também era ciclista, então a oficina dele também era aqui. Bom, gurizada, essa aqui é a saída, então, ali do camp, tem essa calçada aqui, lateral, e aqui tem a entrada, que vai pra praia, ó, bem legal, ali tudo calçadinho, vamos seguir, a gente tá aqui na Guarita 171, do nosso litoral norte, olha que bonito, ali tem um estacionamento pra carro, logo adiante, uma rua bem boa, bem bonita, bem calçadinha, agora nós vamos dar uma olhada na praia, olha aí, ó, tudo, os caminhos certinho, gostei daqui, o Asis, litoral norte do nosso Rio Grande do Sul, só tendeu, olha aí, gurizada, muito bacana, vim sem destino, é esse de semana aí, e achei um campzinho, bem bacana, campzinho familiar, uma família muito bacana, muita gente boa, olha só com esse céu, que céu gurizada, azulzinho, azulzinho, lindo, 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 olha só, nossa, vamos lá ver a praia, e aí, gurizada, tem essa pontezinha aí, pra dar acesso à praia, por cima das dunas, e aqui nós temos esse banquinho, ó, olha que bacana, sentar aqui, tomar tomate, ficar curtindo essa praia, seja no nascer do sol, como no final do dia, claro que, nosso litoral aqui norte, tem um ventinho, né, mas, mas passa, tá bacana hoje, olha aí, o mar tá bem bonito, importante nós estar aqui, olha aí, ó, lindo, gurizada, lindo demais. Agora aí tá a nossa praia, nossa areia, uma praia menor, né, então é bem bacana, bem familiar, não tem bagunça, né, pra quem não gosta de juntamento, que nem o Tendel, o Tendel não gosta de juntamento, então lá, ó, é a guarita do centro, deve ser 169, por aí, é o centrinho, tá, então duas guaritas pra lá é o centrinho, ali, ó, é o tramandaí, tá, pra gente tramandaí, dá pra ver os barcos ali, coisa arada, olha aí, vai olhando, que lua, gurizada, que lua, nossa, ali atrás, então, nós temos catavento, muito bacana, gurizada, uma praia bem família, pra quem gosta aí de descansar ali, aqui tem uma rua, ó, passa os carros, não é uma rua, é uma passagem de carro, bem bacana, ali é onde se traciona os carros, aqui, bem aqui fica o camping, tá, do lado do lanche da hora, ali tem aquela calçada que eu mostrei, ali é a polícia passando, né, aqui tem bastante policiamento sensível, aqui na praia, é bem bacana, bem segura. Ó, gurizada, olha esse mar, hoje pegamos um dia lindo, essa água tá linda, transparente, é difícil nosso litoral gaúcho aqui, a gente ter uma água assim, tão limpinho, né, olha aí, olha o que que é essa água cristalina aí, ó, fala mal do nosso Rio Grande do Sul, amado, olha aí, que bacana, gurizada, tomar uns banhos aí, tá lindo demais, pá, que mar, não tá gelada como sempre, dá pra vir aí de boa e cegado, tá bom, gurizada? Olha aí, ó, vou mostrar aqui, ó, pessoal ali, tudo jogando uma bolinha, tudo na tranquilidade, aqui pertence a tramandaí, pode ver aí, é só família, né, não tem sujeira, não tem tendel, é de boa, gurizada, é de boa, olha aí, ó, vamos cuidar, gurizada, aqui temos essa parte, aqui tem uns buraco aí, então, as nossas crianças aí, né, caiu ali no buraco, vocês sabem como é que é, né, e ali o pessoal tá pescando, vamos ver se a gente vê uns papaterra hoje, é, tendel gosta de um papaterra, ah, que coisa bem boa, é coisa boa, é coisa boa, nós vamos dar uma olhadinha ali, ver como é que tá, olha aí, ó, aí a dica do canal tendel, tendel é coisa arada, gurizada, é, hoje eu não vou falar do, do camping lá, o nome e contato, porque o proprietário pediu, né, pra não divulgar aí, que é um camping pequenininho, né, como a nossa audiência aí é, é bombástica, né, gurizada, daí, eles não vão dar conta, então eles preferem dar uma segurada, tá, gurizada? Aí, ó, o pessoal pescando, olha que show de bola, bem ali assim, ó, tem um corredor, por isso que eles estão aqui, tá, a frente dessa guarita, um 7-1, estão jogando ali a, a, a isca, né, que aí o corredor é melhor de pegar peixe, ó, gurizada, tá bom demais o dia hoje, calmo, olha que bacana. Ó, gurizada, é aqui no centro de oásis, ó, também tem um centrinho bacana aqui, ó, ó, tem essas, bastante crepe, pra quem gosta de sorvete, caipira, ali à frente nós temos um palco ali, ó, de eventos, bem bacana, agora tá, é domingo de manhã, então tá bem calmo, bom pra filmar pra vocês como é que é na íntegra, né, olha aí, ó, bastante lugar pra crepe, sombra, ó, tem até um brechó ali móvel, ó, olha que show, olha aí, ó, então ali tá o palco de eventos, bastante loja aí, restaurante, pizzaria, ó, pecuária, essa aqui é a avenida, aqui da Interpraias, vou mostrar aqui pra vocês, ó, ó, sombra tem bastante, olha que linda essa árvore, hein, ah, tem um circo aqui também, não sei como é que tá hoje, ó, serve todos os tipos de comida, ó, aí ó, farmácia, coisa arada, ó, movimento que é isso aqui, bastante mercado, então aí, pra quem vier aqui pra esses lados, tá na mão, gurizada, tá, gurizada, então isso aí foi a dica, então, do canal Tendão Coisa Arada, diretamente aqui de oásis, hoje um campi diferente, campando, um campizinho pequenininho, de familiar, né, bem bacana, vim a Bangu, como se diz, mas deu certo, tem que fazer aquilo aqui, que é legal, vai ficando a dica, vamos lá, gurizada, bora acampar.